Ei, 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 de onde ela surgiu? Com aquele seu sorriso sutil. Ei, 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 o que mais posso fazer, o quê? Minha emoção e minha razão já brigaram por você No telefone a timidez da sua voz, timbre doce que não cansa de escutar O escuro dos teus olhos se esconde em um mistério que eu preciso desvendar No dia a dia é sempre com pressa, ela sabe eu posso esperar Quem sabe num desses dias nossos passos não dão no mesmo lugar No mesmo lugar Sentimento louco, sem lógico ou matemática Tudo que eu sei sobre ela é sobre doces, animais e gramática No dia a dia é sempre com pressa, ela sabe eu posso esperar Quem sabe num desses dias nossos passos não dão no mesmo lugar E lá eu possa ser, talvez eu possa ser pra você No escuro da noite a luz que te guia O abraço que aquece na brisa fria No calor posso ser, o frio na barriga O toque nos lábios que te arrepia O que mais posso fazer, quem sabe eu possa ser pra você O que mais posso fazer, o que mais posso fazer, o que eu posso ser pra você Ei, 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 ei Legenda Adriana Zanotto